Boa tarde pessoal, é com alegria que a gente recebe vocês aqui hoje para comemorarmos o Dia Nacional da Aventura que tem o dia 12 de outubro como o dia certinho aqui instituído por lei que foi instituído pelo governo Lula este ano no dia 2009 através da lei 11.899 ele instituiu o Dia Nacional da Leitura que será comemorado em 12 de outubro e também a Semana Nacional da Leitura e da Literatura então a nossa escola não poderia ficar de fora deste acontecimento é o primeiro ano em que esta tarde é comemorada no Brasil todo muitas escolas, muitas bibliotecas estão comemorando e aí como nós estamos já dirigindo ele para o mundo eu queria pedir o pessoal aí atrás para fazer um silenciozinho então a gente não podia perder de nos antenar com esse evento, com essa situação de leitura que o Brasil inteiro está evidenciando esta semana então de manhã nós tivemos aqui momentos muito bonitos de apresentação dos alunos e queremos repetir a dor que agora está eu queria pedir, primeiro a pessoa que vai se apresentar lá atrás está fazendo baú e danada a gente queria pedir que tivessem mais silencio e a parteia, a gente quer pedir que vocês acolham com todo carinho o pessoal que vai se apresentar porque não é todo mundo que tem a coragem que eles têm de vir aqui na frente de decorar uma poesia e de expressar isso para os outros então se eu não tenho coragem de ir, mas eu tenho que admirar aquele que tem coragem e que faz as coisas não é verdade? então a gente quer pedir a compreensão de vocês, a paciência e a corporação principalmente para esse momento a leitura é quem abre a cabeça da gente para o mundo dizem que a internet nos antena ao mundo mas para a gente entrar lá na internet e nos antena ao mundo a gente tem que ler, não é verdade? então se a gente não tem costume de ler, nem a internet a gente vai conseguir acessar de ler certo? e aí a gente quer, com esse evento, trabalhar a poesia trabalhar o que os poetas expressam sobre a vida através da poesia e das músicas tá certo? então vocês vão ver apresentações aqui das quintas, das sextas e do pessoal do ensino médio, tanto da manhã quanto da tarde fizemos o que foi possível, né? esperamos que essa tarde seja, assim, bastante agradável para vocês e que vocês levem essa mensagem, né? lá embaixo está escrito lá no painel e os verdadeiros da nossa aberta são aqueles que sabem ler e não leem não é verdade? e se levem a ler tanta gente que gostaria de saber ler, de se tratar as letras compreender que lê e tem gente que sabe ler e não quer ler né? então este momento da gente hoje é para a gente despertar a atenção de vocês para isso né? e fez também a oportunidade de vocês verem o que os novos escritores brasileiros têm de melhor brasileiro e português vai ter poema aqui que é de autor português então a gente quer que vocês prestem atenção como é bonita a poesia como é bom a gente expressar através das palavras e do canto, né? aquilo que a gente traz na cabeça e no coração então para vocês uma boa tarde, né? aproveitemos esse momento e acolhemos o nosso pessoal com a praça da casa, né? com a salva de palmas, tá bom? e a gente quer começar esse momento convidando aqui a professora de socorro a Yasmin e a Mayara, né? que vão ensinar para vocês, de uma forma bem simples, né? mas isso foi feito muito carinho, é... Chapeuzinho Vermelho uma história tão antiga, né? que tanta criança gosta, que tanta gente conhece e que às vezes nem conhece porque não teve a oportunidade de quando era criança não encontraram, né? então o pessoal vai ensinar logo depois de Chapeuzinho Vermelho a gente vai convidar o Lucilene para fazer a entrega do... de um brinde, um presentinho para o leitor ou a leitora que mais inspirou o livro emprestado na biblioteca do início do ano até agora, né? da turma da tarde, infelizmente, a gente só vai ter uma pessoa que foi contemplada porque parece que o povo da tarde gosta muito de leite, né? aí, isso aqui é um inservível, um estímulo para vocês peguem só no próximo ano a gente tem aqui um café cheio de premiado, tá bom? Olha lá, já vou! Oiii! Oi! Você já virou para o Chapeuzinho lindo e maravilhosa como eu? Nãããããão! Era uma vez, uma linda menina que morava com sua mãe em uma casinha. Ela tinha usado uma casa com um chapazinho vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela pôde levar uma festa cheia de luz para sua vovó. Chapazinha, eu vi no caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo poste e não fale mais trânsito. Chapazinho que adorava vovó, caiu de parada cantando. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses loucos para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é de excesso, e os loucos maus estão aqui por perto. Queria fazer uma surpresa para o parco-leitor e o caminho. A menina estava distraída e deu de cara com o louco. Ela não sabia que era um louco mau, e não se assustou e lhe sentiu medo. O louco perguntou para onde ela estava indo. Chapazinha explicou que ele estava indo visitar a sua vovó índice. Como o louco era muito esperto, disse a ela, Por que não vai ser a floresta? É bem mais perto. Ela ficou em frente, mas resolveu servir o canteiro do louco, e serviu pelos famílios da floresta. Gente, vamos aplaudir. E você pergunta o louco mau, são vocês. O louco chegou primeiro a casa da vovó, e bateu na porta. Vá pelo pé ficou. Vá pelo pé ficou. Vá pelo pé, o louco começou a correr atrás da galvinha. Atrapalhado, ele tropeou o cabelo. Enquanto isso, a menina se escondeu dentro de um velho armário. O louco não sabia de onde estava a menina, constrói. Um caçador que estava passando, ouviu o louco e entrou na casa. Ele já estava procurando esse louco malvado, há muito tempo. Aproveitando que o caçador estava ali, já fez o saio do armário e contou toda a história. Aproveitando que o louco estava dormindo, o caçador gostou de sua mãe e se tirou a vovó lá de dentro. Para completar, encheu a família do louco malvado com pedras. Cadabu e a vovó se abraçaram muito feliz. Todos ficaram enviados e felizes. O caçador foi embora e as jovens puderam comer os outros. Chapéu de um vermelho prometeu nunca mais obedecer a sua mãe. O caçador foi embora e as jovens puderam comer os outros.